Em termos de ego, dá pra dirigir aquela série The Playbook, do Netflix, que fala de treinador? Eu assisti um episódio do Patrick Moratoglu, que ele fala que ele começou a treinar a Serena o Willis e que a Serena não dava bom dia pra ele. E que um dia ele bateu no boné dela e falou, bom, o técnico sou eu, se eu der bom dia, se não der bom dia, eu vou embora, que eu não preciso estar aqui. Serena, Cristiano Ronaldo, Lebron, essa galera deve ter o ego de uma forma que eu não consigo calcular, porque eu nunca vivi metade do que eles viveram. É possível dirigir essa galera? É possível chegar pro Cristiano Ronaldo e falar, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo? Não sei, te bateu o martelo porque eu não cheguei nesse nível, tá? A gente tá falando de jogadoras consagradas, eu dirigi a geração mais consagrada que já passou, tá? Eu dirigi Hortência, Paula, Janete, Alessandra, Cíntia, Ruth, devo estar esquecendo uma dúzia, Marta, Leila, todas elas, muito, mas muito bem tratadas pelos clubes, muito bem tratadas pela mídia, meninas paparicadas, mimadas, e eu não tô te falando isso no mau sentido, tá? Elas fizeram por merecer cada minhoca que elas cavocaram, cara, tá? Puta, essas meninas comeram pão que o Djama amassou pra chegar onde elas chegaram. Eu nunca, Polito, é legal estar no podcast pra ficar gravado, eu nunca tive uma ordem como técnico, uma ordem desrespeitada por nenhuma das meninas. Teve uma vez, bem no começo da minha carreira, que era aquela história que eu tava te contando, eu vim porque o Valdir falou assim, eu falei que não queria nem por aquela grana, que era uma grana alta, tá? Aí ele falou, Sérgio, mas eu tenho que ir pro Mundial com a Maria Helena, ele foi de supervisor pro Mundial em 86, e alguém precisa ficar dirigindo, e aí quando eu voltar, vai estar às vésperas do aberto, e aí tu segue dirigindo. Eu falei, oi? Quando a Hortência voltar, eu vou dirigir abertos? Cara, tô ligando pra companhia aérea, tô voltando direto, Sorocaba City é meu destino de Cicinati. Aí eu fui. E aí nos Jogos Abertos em Rio Claro, teve um jogo que a Hortência chegou pra mim, a Hortência tinha voltado de viagem, tava cansada, foi um puta de um processo tenebroso do Mundial que elas viveram, que elas se colocaram super mal, entendeu? Foi muito... tinha uma história pesada vindo. Aí ela errou uma bola, errou duas, errou três, errou quatro, errou cinco, que era uma coisa raríssima pra ela, né? E aí ela veio no banco, eu levantei, e ela falou assim, ó, Sérgio, o negócio é o seguinte, eu não vou parar de chutar, se tu achar que eu tô exagerando, mentira. Olha que legal, cara. É, não, ela é de uma confiança, cara, de uma autoconfiança, ela acha que ela vai meter a próxima, cara. Ela errou cinco, e ela fala, eu não vou errar a sexta, eu vou chutar. Então, cara, ela joga no teu, entendeu? Ela fala assim, ó, não me leve a mal, eu vou fazer a minha parte, você faz a sua, tá? Eu vou respeitar a sua, se você me tirar, eu sei porque você tá me tirando. Só que se você me deixar, você vai fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Porra, cara, eu tinha 23 anos quando ela me falou isso, cara. Imagina só, eu tive que botar fralda quando eu voltei pro hotel. Porra, eu tava nervoso pra burro com a experiência, entendeu? Com a oportunidade. E elas respeitaram, com todo esse know-how, uma pessoa nova no basquete, por mais experiência que você tivesse tido, você tinha 23 anos. Teve uma jogadora que, quando eu cheguei em Sorocaba, era um time de jogadoras consagradas, cara, tá? Jogadoras consagradas, assim, eu amo todas elas, tá? Eu tinha mais... Afinidade. Afinidade com algumas, mas enfim, puta, todas, entendeu? Eu não tenho nada pra falar de nenhuma jogadora, tá? Nenhuma. Na minha história, eu só tenho a agradecer, eu só aprendi com as meninas. Mas, pô, tu pega a menina mais temperamental, tu pega a menina mais ranheta, tu pega a menina mais malandra, né? Aí teve uma menina em Sorocaba que falou assim pra mim. Eu entrei na quadra, e ela falou pras outras, mas pra eu ouvir. Ela falou, Ih, lá vem o gaúcho, o que será que vai ter naquele treinico de hoje? Cara... Você absorveu ou não? Cara, imagina alguém com a entranha saindo pela orelha, era eu, cara. E eu fui embora do ginásio aquele dia, depois do treino, prometendo que eu não ia dar o direito de nunca mais ninguém falar aquilo. E os meus treinos, a partir do dia seguinte, foram irrepreensíveis. Então, ela me ajudou. Tu tá percebendo? Tu pega um negócio, cara, e tu leva pro outro lado. História que só esporte dá. Não vou pegar bronca com a menina, a menina não confia em mim. Eu vou fazer ela confiar em mim. Como que eu vou fazer ela confiar em mim? Sendo melhor. Não dando margem pra ela achar que ela um dia já fez um treino melhor que o meu. Ponto. Ponto.